Nessa noite, que além de ser uma reunião política, é uma noite de festa para o PT, eu queria iniciar saudando essa militância que construiu o maior partido de esquerda da América Latina. Cumprimento aqui, porque essa noite é a noite de um momento muito importante para o Partido dos Trabalhadores, que é a eleição de uma mulher para a presidenta do Partido dos Trabalhadores, a senadora, ex-ministra Gleici Hoffmann. O PT foi capaz de, ao longo da sua história, construir lideranças masculinas e femininas. Sem dúvida, nós temos a maior liderança viva do nosso país, o nosso querido presidente Lula. Mas temos também lideranças que são o grande legado que o nosso partido deixa ao presente e ao futuro do nosso país. E nesse legado, sem dúvida nenhuma, está Gleici Hoffmann, pela sua imensa capacidade de trabalho, pela sua inequívoca competência política, pelo fato, eu sou testemunha e vim dar o meu testemunho, pelo fato do seu compromisso com todo o nosso programa, com o direito dos trabalhadores, com a questão fundamental, que não é apenas a questão da distribuição de renda e de riqueza, mas também a questão da igualdade de oportunidades. Gleici Hoffmann mostrou e mostrou com outras tantas mulheres que participaram do governo do presidente Lula e do meu governo que as mulheres do nosso partido têm espaço, não só têm espaço, mas elas têm a capacidade de liderar, de dirigir e de contribuir com todos os nossos companheiros para a construção de um Brasil melhor. Então, eu saúdo a nossa querida presidenta, nossa querida presidenta Gleici Hoffmann, que está à altura dos desafios dessa conjuntura que nós enfrentamos. Queria cumprimentar o nosso presidente Lula. O nosso presidente Lula, que na nossa história recente, história do nosso país, deixou, também tenho saudade da dona Marisa, deixou e deixa uma mensagem clara para o povo brasileiro. É possível, é possível, é possível esse país ser um país em que se afirme todos os direitos da população, um país que tem acesso à educação de forma democrática, um país que pode crescer e distribuir renda, um país que pode afirmar a questão da soberania, construindo uma indústria nova, como foi a indústria do pré-sal, a indústria naval, um presidente que também tinha compromissos inequívocos com a democracia. Então, essa é uma noite muito importante, porque nessas duas pessoas simboliza-se o fato de que debaixo da maior tentativa de desconstrução política, de desconstrução moral, de combate absurdo, absurdo nos transformando, como eles dizem, o lulopetismo no inimigo e não no adversário, porque o inimigo você destrói, o adversário você disputa com ele. Os dois representam a capacidade que esse partido tem de sobreviver. Sobreviver porque a maior liderança política do nosso país está sendo e foi sistematicamente combatida. E essa é a péssima notícia, mas a boa notícia é que nós resistimos, porque ele resiste. A mesma coisa acontece com o nosso partido. Quantas vezes nos enterraram? Quantas vezes deram o nosso atestado? O atestado que nós tínhamos morrido. Na última eleição de 2016, nos deram esse atestado, né, Lindbergh? E hoje, por qualquer aspecto que se olhe, o PT é, sem dúvida nenhuma, o partido que vai cada vez mais conseguindo resgatar o espaço que sempre teve. Não só temos uma aprovação significativa, mas essa é uma aprovação muito importante ter sido atingida nesse momento da luta política no Brasil. Quero cumprimentar o Rui Falcão pela sua capacidade de ter resistido esse período tão difícil. Cumprimento nosso querido Wellington Dias, o nosso índio, um governador índio, com muito orgulho e também como símbolo de uma grande competência. Quando nós chegamos ao governo em 2003, o Piauí era o estado mais pobre do país. Hoje, ele, sem dúvida nenhuma, mostra todo o empenho, o trabalho, a dedicação que foi investida no Piauí, tanto pelo governo federal, mas, sobretudo, pela liderança consistente do companheiro Wellington. Queria cumprimentar uma grande liderança política, uma liderança política que, eu acredito, faz parte, não só desse momento, como uma liderança, eu diria, desse momento democrático, mas uma pessoa que sobreviveu às mais graves condições da história brasileira de ditadura. Eu estou me referindo ao ex-presidente do PCdoB, que hoje representa o PCdoB aqui, o Renato Rabelo. No Rio, que forma a esquerda do nosso país, sem sombra de dúvida, nós temos um grande afluente dado pelo PCdoB, pelos comunistas do PCdoB e pela sua contribuição para o nosso país. Queria também cumprimentar o meu querido Roberto Requião, senador da República. Jamais vou esquecer as três palavras do Requião que começam o discurso no dia em que estava sendo julgado o meu impeachment. Canalhas, canalhas, canalhas. Talvez um dos mais bonitos discursos do nosso Senado. Queria cumprimentar esse líder, que foi líder estudantil, que representou todo o sonho da juventude de várias gerações. E nós, como partido, vamos ter de nos espelhar na experiência dele. O senador Lindenberg Farias, que eu chamo de Linden. Não, todo desafio nosso é nossa capacidade também de falar com a juventude. Queria cumprimentar os nossos líderes, os nossos líderes, pessoas estratégicas do nosso partido. O companheiro Humberto Costa, companheiro Carlos Aratini, companheiro José Guimarães. Companheiro Humberto Costa, líder da minoria no Senado. Junto com o companheiro Lindenberg, líder do PT no Senado. Compõe a nossa linha de frente lá no Senado, junto com todos os senadores, que eles não deixam a gente nomear todos. Porque dão uma listinha para a gente e falam o seguinte, tem de ser curta a nominar. Eu estou explicando. Cumprimentar o companheiro Carlos Aratini, líder do PT na Câmara, junto com o José Guimarães, líder da minoria na Câmara. Cumprimentar a nossa querida companheira, deputada federal, Érica Cocay. Mais um exemplo da mulher no Partido dos Trabalhadores. Cumprimentar o líder do PDT na Câmara, o deputado Véverton Rocha. E quero deixar aqui também meu testemunho da capacidade de luta e de combate do deputado Véverton Rocha durante todo o processo que lutou contra o impeachment. Cumprimentar o meu querido Wagner Freitas, presidente nacional da CUT, que, junto com João Paulo Rodrigues, da Coordenação Nacional do MST, representa aqui algo que dá força nas nossas relações com a sociedade, os movimentos populares e, sobretudo, os sindicatos e o MST. Cumprimentar o Paulo Caires, presidente da CNM-CUT. Cumprimentar a minha querida presidenta recém-eleita da UNE, Mariana Dias. Presidenta, que compõe um quadro de presidentas da UNE, que se caracterizam por ser bonitas, bravas e baixinhas. Cumprimentar o Zé Maria, presidente da FUP, e cumprimentar meu companheiro, Márcio Poshman, presidente da Fundação Perseu Abramo. A minha fala é muito curta, porque hoje é a noite, hoje é a noite da Gleice. E eu queria só fazer algumas constatações aqui. A primeira constatação é que a história está sendo severa e implacável para com os líderes do golpe e todos aqueles que sustentaram o golpe. Aécio, Temer, Cunha, e todos aqueles que buscaram o impeachment para destruir direitos sociais, para estancar a sangria e, ao mesmo tempo, para implantar no nosso Brasil todo um processo de desconstrução dos direitos que nós tínhamos deixado como legado. Tentaram, por exemplo, acabar com Minha Casa Minha Vida. E sabe o que aconteceu, presidente Lula? Esse programa que nós criamos com tanto carinho. Descobriram que não dava para mudar o nome. Descobriram. Tentam acabar com os mais médicos. E também há uma imensa reação da população que passou a ser atendida. Só dou esses dois exemplos. Mas, voltando, quis a história que a discussão que nós acompanhamos, que durante todo o impeachment, sobre o caráter do golpe, sobre o fato de se o impeachment de fato era um golpe, que estava no terreno da especulação, hoje passou para o terreno do fato. É um fato que houve um golpe no Brasil. E é um fato também que esse golpe e o arranjo que sustentou esse golpe caminha a passos largos para a ruína. Nós devemos estar extremamente atentos nesse momento. Nós sabemos que o Brasil tem uma tradição de acentuar, de radicalizar a característica dos golpes. Foi assim com o processo da ditadura militar, que começa em 1964, mas vira a ditadura sanguinária, que mata, tortura, exila e leva à prisão a partir do AI-5, em 1968. Então, nós temos de cuidar para que a ruína do golpe não se transforme na radicalização do golpe, porque hoje não há a menor condição deles aprovarem todas as medidas de retrocesso que estão na pauta. Eu chamo de radicalização do golpe se eles passarem a criar as condições para aprovar essas medidas como a reforma da Previdência, como a desnacionalização acelerada da Petrobras e como tantas outras que estão fazendo. Por isso, nós que afirmamos e que damos uma grande importância à democracia, temos de ver nesse momento em que o PT cada vez mais se fortalece, se reconstrói e é capaz de entender que mudar é necessário, desde que não se mude de lado. E nós não mudamos de lado, mas nós temos de nos adaptar aos novos tempos. Por isso, eu cumprimento não só a companheira Gleice, cumprimento toda a executiva, todo o diretório, desejo a eles um longo caminho de lutas. Como dizia um gaúcho, o nosso querido, o nosso querido gaúcho, aquele do bigode, Olívio Dutra, que ele dizia boa luta, companheira. Boa luta, companheiros. Muito obrigado, querida presidenta Dilma. Eu, 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 triunfá, triunfá. triunfá, triunfá.